Olá pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui do SketchUp, que é um programa para você poder fazer modelagens 3D. Bom, tem milhares de utilidades, mas vamos supor que um dia você quer fazer uma obra na sua casa, quer ver como é que ficaria ali um móvel, como é que ficaria ali um armário, embutido, qualquer coisa que seja, que dá para você brincar demais aqui, tá? E eu vou mostrar aqui a versão da web, que é uma versão gratuita, tá? Então vamos lá, o site é esse daqui, SketchUp.com, e uma vez que você entrar nele, você vai clicar aqui, ó, Sign In. Bom, a gente tem duas formas de entrar, né? Uma delas é o seguinte, você vai poder entrar com seu e-mail e senha, o outro é, se você já tiver uma conta no Google, você entrar por aqui, tá? Imagina que você não tem uma conta, então você vai clicar aqui em Next, e aqui você coloca Forgot Password, que aqui ele vai te falar, coloca seu e-mail, você põe seu e-mail aqui, ele coloca Reset Password. E ele vai te mandar para o seu e-mail, um link para você poder alterar sua senha lá, colocar uma senha inicial, na verdade, né? Aí depois você volta para essa tela aqui, coloca o seu e-mail, coloca Next, coloca essa senha que você gravou e coloca o Sign In. No meu caso aqui, eu vou entrar pelo Google mesmo. Então vamos lá. Aqui eu vou escolher minha conta. Pronto. Agora aqui em cima, ele aparece um bonequinho ali, ó. Você vai clicar nele, e a gente vai agora em My Apps. Uma vez nessa tela aqui, a gente vai clicar nessa opção aqui, SketchUp for Web, que é uma versão gratuita para nós. Uma vez que a gente entra no SketchUp for Web, tem essa opção aqui em cima, que é esse botãozinho de mais, que é a opção dele, é como se fosse uma extensão do browser, e aí ele roda de uma forma mais amigável, como se fosse um programa para desktop, e eu vou escolher usar dessa forma, mas se for por aqui também, vai ser o mesmo resultado. Então aqui eu vou clicar em Install, e uma vez que ele instalar, ele abre essa janelinha aqui, que é igualzinha à anterior, tá? Que ele acabou fechando. E aqui eu vou só maximizar para a gente poder aproveitar a nossa tela. Então vamos lá. A gente vai começar agora clicando no botão Start Modeling. Bom, essa aqui é a tela inicial do SketchUp, e ele mostra aqui para nós um avatar. O nome desse avatar aqui é Ellen, né? E aqui a gente tem três linhas, né? Uma vermelha, uma verde e uma azul. É como se fosse as coordenadas, né? X, Y e Z. Então, você vê aqui, acredito eu aqui, né? Quando a gente está no eixo positivo, ele está com a linha toda pintada, e ali está com ela tracejada, tá? Então, a gente agora vai fazer o seguinte, vamos aqui nesse painel da direita, e aqui a gente vai nas informações desse nosso modelo, e eu vou mudar isso daqui para mostrar em metros, e eu vou querer com duas casas decimais. E agora eu vou fechar essa telinha. Ok. Vou falar agora sobre navegação, tá? É importante que tenha um mouse com scroll. Na verdade, é porque te traz uma facilidade para você poder navegar, e você vai usar muito disso no seu projeto. Então, com scroll você consegue dar zoom, zoom in, zoom out, tá? E uma opção também aqui, nesse menu de ferramentas, que a gente vai usar aqui, um deles aqui é o Orbitar. O que eu mais vou usar nesse projeto vai ser esse primeiro aqui, que é para ele orbitar, e o segundo, que é essa mãozinha aqui. Então, eu vou mostrar primeiro essa opção de orbitar. Com ela, a gente clica com o botão esquerdo do mouse, segura, e aí você pode virar o mouse para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Olha só, a gente consegue fazer essa variação, ó. Então, isso aqui vai ser muito usado para a gente poder olhar cada perspectiva do nosso modelo que a gente vai criar hoje. Com a mãozinha, a gente consegue fazer o seguinte, ó. Eu vou mais para um lado, para o outro, vou para cima, vou para baixo. Então, serve para isso. E a gente tem, no teclado, a gente pode, por exemplo, clicar na letra O, que ele muda para o Orbitar. Então, é um atalho. Com a letra H, ele muda para a mãozinha. Ok. E se você estiver com a letra O pressionada, quer dizer, você clicou na letra O, você está orbitando. Está ótimo. Se você, por um acaso, quiser só dar uma arrastadinha com a mãozinha, então você pode segurar o Shift, clicar no mouse, arrastar, voltar e soltar e continuar orbitando. Então, a gente vai usar muito disso daqui. Então, quando eu falar em Orbitar, vai ser este comandinho que nós vamos usar aqui. é essa funcionalidade, essa ferramenta. E quando eu falar arrastar, vai ser essa daqui. Então, a gente vai arrastar para um lado, para o outro, tá? Então, vamos lá. Deixa eu já dar uma orbitada aqui, para ficar um pouquinho melhor. Vou dar uma afastada. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos desenhar aqui no nosso menu de ferramentas. Eu vou clicar nesse ícone que ele vai trazer para mim a opção de eu desenhar um retângulo. Então, eu vou clicar nele. Aqui no nosso modelo, eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e vou arrastar até onde eu achar adequado e aí eu solto. Com isso, ele vai desenhar para nós esse retângulo. Então, eu vou clicar, vou arrastar. Está vendo ali embaixo? Acho que ele vai mostrando as dimensões, de largura e de altura. Então, eu vou arrastar ele. Eu vou colocar aqui uns 4 metros aqui, uns 4,5, vou botar 5 e ali 8. 5 e 8, mais ou menos, mais ou menos, né? Então, eu vou soltar. Agora, eu vou clicar com a letra O de novo para eu poder orbitar. Então, se orbitar, que aqui traz uma perspectiva que a gente parece que nem está legal, né? Mas, ó, quando eu orbito aqui, ó, ele mostra certinho. Agora, eu vou pegar o Shift para ir, ó, para frente. Então, ó, que bacana. A gente fez essa área nossa e quando a gente clica aqui nesse primeiro ícone, que é o de selecionar e clica lá em cima, a gente consegue selecionar o que a gente quer. Tá, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos clicar aqui neste ícone, que é o de puxa e puxa. Então, é o para puxar e empurrar. Então, eu vou clicar neste primeiro ícone aqui. Vou clicar aqui em cima desse retângulo e vou apertar o botão esquerdo do mouse e colocar para cima até onde eu quiser. Então, eu vou clicar e vou puxar. E ali vai mostrando, ó, qual a altura que está indo, ó. Dois metros. Vou fazer aqui, ó, três metros, mais ou menos. Pronto, aí, ó. Soltei. Agora, eu vou orbitar. Aí, ó. Já temos um primeiro quadradão aqui, um retângulo. Ó, que bacana. Legal, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente não sabe como ficaram as nossas medidas, a gente tem uma opção aqui no menu de ferramentas, que é esse aqui, ó. Que é para mostrar as medidas. Então, aqui, o que é interessante, a gente vai pegar... Vamos pegar esse segundo aqui, que são as dimensões. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, nesse ponto aqui embaixo. Cliquei, soltei, venho aqui para cima, cliquei, soltei. E aqui você coloca para o lado, ele te mostra quanto que está de altura. Então, eu vou agora, ó, só soltar. Vou apertar de novo aqui o mouse. O mouse, na verdade, só clicando, ele já vai marcar para mim. A mesma coisa, agora eu vou orbitar. Agora, eu vou pegar aquela ferramenta de novo. Dimensão. Ó, vou dar um clique aqui nessa bolinha, ó. Dar um clique. Vou lá na outra, dou um clique. E agora, eu vou colocar ele, ó, para o lado aqui, ó. Posso colocar ali, posso colocar para cima. Onde eu achar melhor. Mas, eu vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia das nossas dimensões. Então, está ótimo. Vamos orbitar aqui de novo, um pouquinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. A gente vai agora no nosso menu. E a gente vai escolher agora o lápis. Tá. Vamos clicar nele. Nós vamos desenhar uma linha. Aqui em cima, ó, eu vou andando em cima, em cima dessa linha, ó. Quando ele faz uma bolinha, significa que ele está no meio. Então, eu vou clicar e segurar o mouse. E vou arrastar até o outro lado. Se por acaso eu não conseguir, você vê que eu posso também andar por lá. Até achar o meio. Por um acaso, essa linha, ela fica da mesma cor da linha verde ali de baixo. Ou seja, significa que ele está informando que a gente está paralela à linha, ao outro eixo ali. Então, agora eu vou soltar. E aí, eu consegui fazer uma divisão nessa parte superior aqui. Tá. Vou dar um zoom out. Agora eu vou vir no nosso menu aqui, de ferramentas. Eu vou clicar nessa opção aqui de mover. E vou nessa primeira opção aqui. Agora eu vou, ó, em cima do meu... Da minha linha que eu acabei de desenhar. Que ela está no meio dela. Vou clicar e segurar o botão esquerdo do mouse. E vou colocar para cima. Ó, perceba que eu tenho ali uma linha tracejada da mesma cor da linha azul. Ele está tracejado porque, na verdade, como eu estou levantando aqui, fazendo o telhado, vamos dizer assim, da nossa casa. Como esse tracejado está ali dentro, então ele mostra... Como essa linha está dentro da casa, vamos dizer assim, então ele mostra tracejado. E ele está lá no eixo azul, como está mostrando ali. Então, agora eu vou soltar. Agora eu vou de novo no lápis aqui. E vou desenhar aqui, ó. Vou clicar aqui. Vou soltar. Vou vir aqui na outra ponta que eu quero e clicar de novo. Pronto. Eu já tenho aqui também. Vamos ver quanto que a gente tem de frente? Então a gente vai agora clicar na nossa medida. Neste ícone. Vou clicar nesse ponto. Soltar. Clicar nesse ponto. E vou agora arrastar para frente. E vou soltar. Olha que bacana. Já consigo ver que a minha frente aqui eu tenho 5,09 metros. Então, legal. Vou orbitar de novo. Então, vamos lá. Vamos desenhar agora. Vamos brincar um pouquinho, tá? Eu vou vir aqui no nosso retângulo de novo. Vou fazer aqui na frente uma... Aqui eu apertei o mouse, segurei e agora eu vou soltar. Pronto. Agora eu vou lá na nossa ferramenta de puxar. Vou clicar, segurar e levantar um pouquinho. Soltei. Vou de novo aqui no retângulo. Vou fazer um outro degrau. Vou soltar. Vou de novo aqui na ferramenta de puxar. Ok. E agora eu vou de novo no retângulo. Vou fazer uma porta. Clico, seguro. Arrasto. Solto. Aqui do lado eu vou orbitar. Vamos desenhar aqui duas janelas. De novo ali no nosso retângulo. Vamos fazer aqui uma. Solto. Vou fazer a segunda. Pra que eu faça a segunda na mesma medida, é só eu... Ó, eu paro aqui. Não apertei nada no mouse. Vou andando pro lado. Ele vai desenhando um tracejadinho ali. Significa que tá no mesmo ponto. Agora eu clico e vou até embaixo. Aí é a mesma coisa. Eu paro o mouse aqui e vou andando pro lado de lá. Ó, ele vai mostrar o tracejado pra mim, ó. Tá no mesmo ângulo. E agora eu vou soltar. Legal, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu orbitar um pouquinho. A gente agora vai clicar nessa opção aqui. De seleção. Vou selecionar a primeira janela. E no teclado eu vou apertar o delete. Aqui vou clicar e delete. E na minha porta eu vou clicar e delete. Legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar uma chaminé agora. Lá no fundo da casa. Então eu vou orbitar. Clico. Seguro. Viro. Olha aí. Agora eu vou vir aqui. Vou desenhar de novo. Um retângulo aqui. Cliquei. Segurei. Quando fica um tracejadinho ali na diagonal. Significa que aí virou um quadrado. Então eu vou soltar. Vou vir na nossa ferramenta de puxar. Clicou. Segurou. Levanta. Olha aí, ó. Bacana. Vamos ver qual a altura aqui da nossa chaminé. Vou clicar nessa ferramenta aqui, ó. Cliquei. Vou clicar aqui embaixo. Soltar. Clicar lá em cima. Soltar. E aí eu vou arrastar para um lado. E vou ver que a minha chaminé tem 5 metros e 47 metros. Pronto. Vamos orbitar de novo. E aí, pessoal. Então isso aqui é uma introdução do SketchUp. Para finalizar agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos salvar o nosso modelo, né? Que ficou legal. Vou clicar em Save. Ele salva na web, tá? Então aqui, ó. Qual o projeto que você seleciona? Tem aí SketchUp. Eu clico aqui. Aqui eu vou criar um folder novo. Vou chamar aqui, sei lá, de YouTube Create. Então aqui ele tá... Vou clicar em cima dele para que meu projeto seja salvo dentro dele. Olha lá. SketchUp YouTube. E aqui eu vou dar um nome para ele. Vou chamar Casa com Chaminé. E vou clicar em Save Here. Agora ele tá salvando. Pronto. É isso aí, pessoal. Nosso primeiro modelinho feito no SketchUp. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.